A CIDADE NO BRASIL Lançam-se as farpas no movimento contra mim Dou vida ao corpo Inflama a alma, leva essa calma De quem não arde por arder Vivi por ti, escondido em mim Bebi o tempo para não o perder A minha voz, o meu futuro Quem gritou mais derrubou o muro Inspiro a cal que sai do mundo É o momento para um último segundo E tu quem és E eu quem sou E nós quem fomos Para onde vou E o que deste O que fizeste Escolheste a morte E eu já não estou E eu já não estou Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites De quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Lançam-se as farpas Num movimento contra mim Dou vida ao corpo Dou vida ao corpo Segue o passado Segue o passado Eu sigo o resto Escreve o final Que eu contesto Respira sonhos Respiro vida É sempre a morte É a melhor saída Queres esquecer Queres perder Mas se perderes Não vais vencer Vencer na vida Escolher ganhar É o maior passo Para quem quer ficar E tu quem és E eu quem sou E nós quem fomos Para onde vou E o que deste O que fizeste Escolheste a morte E eu já não estou E eu já não estou Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites De quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim Vindo de ti Lançam-se as farpas Num movimento contra mim Dou vida ao corpo Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites De quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim Direto a mim Vindo de ti Lançam-se as farpas Num movimento contra mim Dou vida ao corpo Direto ao sol, direto ao fim Queimam as noites De quem não viu mais em mim Dou vida ao corpo Direto a mim Vindo de ti Lançam-se as farpas Num movimento contra mim Dou vida ao corpo 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 Obrigado.